Música Baby Demi seu dinheiro que eu quero viver Demi seu galojo que eu quero saber Quanto tempo falta paga e esquecer Quanto vale um homem para amar você Minha profissão é suja e vulgar Pega um pagamento para me deitar Junto com você estrangular meu riso Demi seu amor que eu quero preciso Música Música Nossa relação acaba-se assim Como um caramelo que chegasse ao fim Música 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 Eu já falo pra cá quando eu tô te saindo Eu sou mais jovem e eu fico te saindo Eu tenho mais amigas que eu tô dovo e mal Nada a ver da roupa de um macho mal Eu sou mais jovem e eu fico te saindo Essa relação acaba-se assim Como o caramelo que chegasse a fim Na fruta vermelha de uma dama louca Pode ver onde ele lisa a sua roupa Deixa a porta aberta quando for saindo Você vai chorar em mim e eu fico sorrindo Porque nas amigas que tudo foi mal Cada vida a roupa de um macho final Baby, baby, baby Baby, baby, baby Baby, 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 baby Tchau.